A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós ficamos combinados com a Secretaria Municipal da Educação que teríamos uma reunião na segunda-feira, dia 24, com ela e com a equipe técnica da Secretaria da Educação para analisar as propostas que nós encaminhamos para ela. Essa reunião aconteceu no Palácio, aconteceu na sede da Prefeitura de Ribeirão Preto, mas a Secretaria da Educação sequer compareceu a essa reunião. A Prefeitura segue a lei, mas ela segue a lei quando interessa, quando é conveniente. E ignorar a existência de uma instituição que possui um registro, possui um CNPJ, e que já discutiu com eles em outras oportunidades, embora ignorados até certo ponto, não é mais possível. Não adianta nos ignorar, nós insistimos. A Assembleia de hoje decidimos que, alguns pontos, vamos aguardar uma posição do Judiciário, vamos ingressar com um agravo de instrumento e pedir então que seja revogada essa liminar e que os efeitos dela sejam suspensos. Não havendo uma posição do Judiciário, não havendo uma posição do Poder Público local, nós vamos iniciar paralisações setoriais. Vamos às escolas onde os problemas estão acontecendo, vamos conversar com esses pais para que eles nos ajudem nesse processo. A partir disso, uma grande manifestação pretendemos fazer, chamando num sábado a população, então, não só que tem filhos na escola pública, na escola municipal, mas a população de Ribeirão Preto, que se importa com a educação pública, porque paga seus impostos e quer ver eles bem aplicados.